Uma informação antes é que Léo Dias havia divulgado que mais de dois meses da estreia do BBB22, teve um vazamento de uma lista de participantes do grupo Camarote que são famosos que irão participar da atração. São eles, Lexa, Gi Ferreiro, Helen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Icaro Silva, Jonathan Azevedo e MC Carol. Porém, de acordo com o jornalista Léo Dias, Jonatas Azevedo, Lexa, Icaro Silva, que estão na novela Verdades Secretas, procuraram a coluna de Léo Dias e afirmaram que não participarão do BBB22. Ainda de acordo com colunistas famosos, Di Ferreiro, MC Carol, Helen Rocha, Rodrigo Simas, Aline Campos, ex-derriscado e Negra Li, já passaram por exames em um hospital do Rio de Janeiro. No começo da tarde deste domingo, aconteceu uma discussão onde Solange e Valentina discutiram, onde ela disse que Valentina ficou dois meses quieta e agora quer crescer pra cima dela. A discussão aconteceu quando Solange descobriu que Valentina, que era sua amiga, quer dizer, sua aliada, combinou com Dinho de ir para Baia para não ser a mais lotada da casa, e assim Solange poderia ser a mais lotada da casa. Então as duas discutiram e não fizeram as pazes. Elas não são mais aliadas, então as duas discutiram e não são mais aliadas da outra. Gui Araújo, o fazendeiro da semana, em uma conversa com aliados, ele disse que tem três opções devotas. Valentina que está na sua mira, Aline e até o Rico. Isso vai depender da Baia e do poder da chama. Gui Araújo não descartou em indicar Valentina, onde os dois tiveram discussões no meio do programa, algumas semanas atrás. Sim, ele deve indicar Valentina ou até mesmo Rico. Mas ele deu a entender que pode indicar Valentina em uma conversa com Daiane, Dinho e Nsegui. Porém, tudo pode mudar após a formação da Baia. Tchau. Tchau.